Rapaziada, eu vou colocar uma questão aqui pra vocês rapidinho pra gente também avaliar um pouquinho, pra gente refletir sobre o que está sendo esse Atlético de 2024. O Atlético com o Cuca jogou bem até esse momento? Jogou. Na partida contra o Londrina o Atlético jogou muito bem, fez 6x0, melhor jogo da temporada até o momento. Mas nos dois jogos contra o Operário o Atlético mostrou muita dificuldade. Nos dois jogos, no jogo da ida principalmente, que o Operário sai na frente, o Operário consegue abotoar o Atlético no primeiro tempo, e aí o Atlético pro segundo tempo muda e muda muito. E no primeiro jogo foi isso, esse foi o cenário. No segundo jogo, a mesma coisa, né? Porque o Atlético no primeiro tempo criou muito pouco, praticamente não assustou o goleiro Rafael Santos do Operário até o lance do gol. E o Operário criou 4, 5, 6 chances claras de gol pra abrir o placar e não conseguiu porque parou na grande atuação do Leolink. Então eu acho que é um negócio que a gente tem que pensar um pouquinho também. O Atlético já evoluiu muito com o Cuca, eu acho que tem alguns fatores especificamente nessa partida contra o Operário que dá pra gente pensar. Primeiro, o Operário fazia uma marcação muito forte, individual, uma pressão muito grande. E aí, por um segundo tempo, com os jogadores mais cansados, ninguém consegue aguentar esse tipo de pressão pro jogo todo. Então eu acho que o Operário perde muito nesse momento. O Operário tinha muita pressão em marcação individual, depois acaba afrouxando um pouquinho a marcação e o Atlético cresce no jogo. Agora, o que me preocupa de tudo isso é a falta de capacidade do Atlético de encontrar soluções pra sair de pressão. Com o Osório a gente viu um time muito espaçado. Com o Osório, buracos durante a construção ofensiva, o Fernandinho muito protagonista, mas com muito poucas opções de passe. Neste momento dá pra ver um pouquinho mais disso. Dá pra ver opções de passe, dá pra ver movimentações diferentes, o Fernandinho não tão protagonista assim, mas com mais a participação do Eric, por exemplo. Mas, mas, o Atlético com muita bola longa. O Atlético abusa das bolas longas até na partida contra o Londrina. E se não faz os gols cedo, se não faz dois gols muito cedo, e a partida se abre porque o Londrina daí precisou sair de trás, precisou conseguir atacar, precisou aumentar a sua rotação e ofensividade, claro. E o Atlético teve mais espaço pra explorar também as costas da defesa. Então, naquele momento, o Atlético abusou demais da bola longa no começo do jogo, mas a partida se acertou pro Atlético. Nessa partida contra o Operário, o Atlético praticamente não conseguiu criar chances tocando bola. O gol é uma bola longa, por exemplo, do Lucas Esquivel no fundo, o Mastriani consegue ganhar do zagueiro, tocar pra trás e usa a pele e faz o gol. A chance clara com o Christian, que ele isola dentro da grande área, é um lançamento do Fernandinho. O Julimar toca pro meio e o Christian chuta pra cima. Na bicicleta do Thiago Heleno, o lançamento do Fernandinho também, na verdade não foi do Fernandinho, se não me engano foi do Christian nesse momento. O Mastriani toca pra trás e o Thiago Heleno dá uma bike ali e quase faz o gol também. Então as grandes chances do Atlético, as chances mais claras da partida pro Furacão, vieram de bolas longas. Vieram de lançamentos longos. E aí a gente tem que também questionar isso, porque a intenção com o Osório era fazer um time que construía desde trás. Não funcionava. O Atlético ficava na bola longa, o jogo todo também com o Juan Carlos Osório. Pouco conseguia achar alternativas pra sair da pressão dos times adversários e times do campeonato paranaense. O nível é muito baixo e mesmo assim o Atlético pouco conseguia sair de pressão. Quando não foi pressionada, fez seus melhores jogos, por exemplo, contra o PSTC é um exemplo muito claro. O PSTC ficou atrás do jogo todo e aí o Atlético com a bola conseguiu criar chances e aí realmente conseguiu fazer bom jogo e fazer 4x0 no PSTC. Mas é complicado, cara, porque contra times mais qualificados, contra o Operário, contra o Curitiba, contra o próprio Maringá, que vai ser o adversário da final, o Atlético pouco conseguiu construir com a bola no pé. O Atlético abusou demais dessa bola longa. O Atlético pouco construiu. E aí eu queria colocar uma reflexão pra vocês. O trabalho do Cuca já é muito melhor do que o trabalho do Juan Carlos Osório? Eu acho que não. Eu acho que o trabalho do Cuca não é muito melhor. Eu acho que o trabalho do Cuca é sim, neste momento, melhor do que o do Osório. Por quê? Porque tem conseguido explorar algumas situações individuais de jogadores que têm qualidade. Por exemplo, coloca os caras pra jogar. Isso é o mais importante. A gente tem visto os jogadores do Atlético jogarem mais. Os melhores jogadores, mais tempo em campo. Isso já é determinante. Isso já resolve a discussão. O trabalho do Cuca é melhor do que o trabalho do Juan Carlos Osório. Agora, é muito melhor? Não é muito melhor. E eu acho que a diferença é muito pequena, tá? Eu acho que a diferença é pequeníssima porque com o Osório o Atlético jogava mal. O Atlético não conseguia criar. O Atlético não conseguia se impor tanto assim contra times não tão bons. E saia com os resultados. Com o Cuca, o Atlético se impôs e venceu a partida contra o Londrina muito bem. 6 a 0. Mas contra o Operário, dois jogos em que o Atlético não consegue se impor. E dois jogos que o Atlético sai atrás no primeiro, consegue virar. Mérito muito grande. No segundo tempo, a adaptação muito boa do Atlético também. O Cuca podendo colocar mais jogadores, como o Léo Godoy e também como o Lucas Esquivel. E no segundo jogo, o Atlético que sofre demais com o Operário no primeiro tempo, é salvo por ser o goleiro, encontra um gol com uma linda jogada com o Mastriani e a bela conclusão do Bruno Zappelli. E aí no segundo tempo, cria na base da bola longa. Mas pouco consegue criar com a bola no pé. Talvez não seja também nesse início de trabalho, algo que a gente possa cobrar. É bem verdade. E dá pra gente trazer esse ponto aqui. Três jogos, né? Muito pouco tempo para trabalhar. Por mais que o Cuca tenha tido semana cheia de trabalho, né? E talvez por isso eu esperava mais. Mas também, no início muito do trabalho, acho que é difícil de a gente cobrar que o Atlético vire o Barcelona. Mas, também é aquilo, né? Podia ter um pouquinho mais de combinação entre os jogadores. Podia ter um pouquinho mais de bola no pé e não abusar tanto assim das bolas longas no Furacão. Fechado? Esse é o meu ponto. Vamos recapitular. O Furacão abusa das bolas longas. Não conseguiu fazer grandes partidas contra o Operário. Conseguiu jogar muito bem contra o Londrina, é verdade. Mas contra o Operário, jogos muito medianos do Atlético. E me preocupa para a final. E para finalizar, o trabalho do Cuca não é muito melhor nesse momento que o Doçor. Mas é um pouquinho melhor sim. Só por colocar os grandes jogadores nas posições certas. Fechado? Um abraço a todo mundo que acompanha o Olho do Tigrinho. Mais um episódio por aqui. Se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito, ajude a gente a bater a nossa meta aí de 30 mil inscritos até o final do ano. Deixe seu like. Um abraço a todos e valeu.